Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, tanto continuidade então ao assunto desta semana, que são os riscos para continuar dirigindo com doença de Parkinson. Então, é um conjunto, nós estamos fazendo um conjunto de respostas para várias perguntas que nós recebemos sobre esse tópico, tanto de pessoas com Parkinson que querem saber se isso comprometeria, se o Parkinson compromete ou não a sua habilidade para dirigir, como também de familiares preocupados então com os seus entes queridos que têm Parkinson e que mantêm o hábito de dirigir, tá certo? Então, a pergunta de hoje é uma pergunta muito importante também de um motorista profissional, ou seja, nesses casos é a segunda pergunta desta semana que nós respondemos de pessoas que dirigem profissionalmente. Então, isso nos causa maior preocupação ainda porque não é só aquele dirigir dentro de uma rotina, que a pessoa não faz isso profissionalmente, mas de pessoas que fazem isso profissionalmente, então isso envolve a profissão, a vida produtiva da pessoa. E tá aí esse motorista, que eu imagino que seja um motorista de estrada, pelo que ele fala, ele reclama, ele fala que ele tem partos, que ele tá se sentindo muito bem, que ele continua, faz exercício, toma medicação, mas que ele tá preocupado é com a sonolência durante o dirigir, que ele notou que ele anda mais sonolento durante o dirigir. Bom, então eu usei um artigo também, a gente já tem comentado isso essa semana, que aparentemente, ao contrário do que a gente possa pensar intuitivamente, que o que mais perturba a habilidade de dirigir de uma pessoa com Parkinson seja as alterações não motoras, nós temos discutido com vocês que, na verdade, o que mais prejudica a habilidade de dirigir com uma pessoa com Parkinson são as alterações não motoras, principalmente o declínio, então, dessa capacidade fício-espacial, que nós comentamos ontem, ter essa habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, de dividir a atenção entre várias tarefas. Então, o que a gente chama, é uma das habilidades dentro do que a gente chama de habilidades executivas. E tem mais duas alterações que têm sido apontadas também nesse maior risco de acidentes com pessoas com Parkinson dirigindo, que são uma muito importante, que é a impulsividade. Então, tem um artigo recente que mostra, então, que eles usam, então, uma escala, uma avaliação de impulsividade num estudo de quem eles separam em três grupos, em pessoas com Parkinson, que continuam, então, dirigindo, entre as que não tiveram nenhum acidente, as que tiveram acidentes leves e as que tiveram acidentes mais graves, com consequências. E eles observam que isso, né, há uma diferença entre esses grupos em relação a uma escala de impulsividade, ou seja, as pessoas mais impulsivas, elas também ficam mais suscetíveis a sofrerem acidentes, ou seja, provavelmente, porque essa impulsividade faz com que a pessoa tome decisões mais rápidas, tome decisões, como a gente fala, no impulso, que acabam, como há uma lentificação em outros aspectos, acabam levando, então, a um maior risco. E o outro aspecto é a sonolência. Então, a sonolência, a gente já conversou bastante, já dedicamos uma semana toda conversando sobre as alterações do sono na doença de Parkinson, e a gente já falou, a sonolência diurna, né, o aumento da sonolência diurna, é uma característica da doença de Parkinson. Ela está associada a uma má qualidade do sono à noite, então, a uma disfunção do sono, que faz com que o seu sono não seja reparador durante a noite, e, com isso, você tem um aumento da sonolência diurna. Às vezes, a pessoa não percebe, ela acha que ela está dormindo bem à noite, e, mesmo assim, ela tem muita sonolência durante o dia. Então, isso é uma característica, isso é considerado uma alteração não motora da doença de Parkinson, como a gente já falou sobre isso, a gente já conversou sobre isso, e a gente já conversou também que isso, inclusive, ela vem, muitas vezes, essa alteração do sono, ela é anterior ao diagnóstico da doença de Parkinson, quer dizer, ela já era da doença de Parkinson, a doença de Parkinson já estava afetando o sono, mas ainda não era possível se fazer o diagnóstico, tá certo? Então, sim, a sonolência diurna faz parte das alterações não motoras da doença de Parkinson, que são, como eu já falei, as que mais podem interferir na habilidade de dirigir, aumentando, então, o risco de acidente, certo? E o mais preocupante, esse nosso amigo da Rede Amparo, que me parece que é alguém que trabalha como motorista em estrada, ele pergunta se tem algum remédio que possa melhorar isso, e qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que a gente sabe que tem muitas pessoas que usam estimulantes para conseguirem ficar acordados, né, para afastarem esse sono, seja de dia, seja à noite, e que isso é comum no uso de motoristas profissionais, infelizmente, né, inclusive porque esses remédios são controlados, mas muitas vezes eles acabam conseguindo essas medicações e acabam usando essa medicação mesmo sem prescrição. Isso, primeiro, que faz mal para todas as pessoas, quer dizer, isso é proibido, a gente só pode usar medicação com prescrição médica, essas medicações têm efeitos colaterais graves, então isso é maléfico para qualquer pessoa, mas ela pode ser um desastre para uma pessoa que tem Parkinson, porque essas medicações, elas mexem com o neurotransmissor, elas mexem com a atividade cerebral, que já está alterada na doença de Parkinson. Além disso, os remédios do Parkinson, eles também já tem, eles já alteram um pouco esse equilíbrio entre os neurotransmissores dentro do sistema nervoso. Então, se você usa alguma droga, algum tipo de estimulante para ficar acordado, isso ainda pode interagir com a medicação do Parkinson e causar um desastre ainda maior, tá certo? Então, não, não existe medicação para essa somnolência diurna, qualquer medicação deve ser prescrita pelo médico e para tratar essas alterações de sono, você deve conversar com o seu médico, mas além de conversar com o seu médico, a gente já falou, exercícios têm sido considerados, além de todas aquelas dicas de higiene do sono que a gente já passou para vocês, vocês podem encontrar nas nossas redes sociais as dicas para higiene do sono, qualquer medicação tem que ser discutida e tem que ser prescrita, então, pelo seu neurologista, tá certo? Então, espero ter respondido satisfatoriamente a pergunta, apesar de a resposta ser negativa. Não, não há medicação para isso e você não deve, de forma nenhuma, tentar se automedicar com qualquer medicação estimulante para reduzir o sono. Você deve conversar com o seu neurologista, tá certo? Muito obrigada, então, até amanhã, onde a gente vai estar fechando, então, esse assunto, falando, então, de dicas em como preservar o que pode ser feito para preservar a sua habilidade de dirigir com parques. Não perca, até amanhã.